Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia Chocolates de volta para mais um vídeo. Parei aqui as minhas aulas porque eu estou gravando um curso de doces finos, tanto que já vou avisar, se você tiver interesse em aprender doces finos comigo, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar e garantir a sua vaga. E hoje me bateu uma vontade doida aí de querer comer maçã do amor, tanto que falei lá no Instagram, se vocês tinham interesse de aprender a fazer a maçã do amor, todo mundo falou que queria fazer, né? Aprender a fazer essa maçã comigo, como eu faço a minha maçã do amor. Espero muito que vocês gostem. Gostou, não esqueça de deixar o seu like, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E agora chega de conversa e bora lá para a receita. Primeiramente eu vou começar preparando as maçãs, aqui elas já estão lavadas, lavadas e bem sequinhas, temperatura ambiente das maçãs. Aqui eu estou utilizando palito de sorvete e eu vou colocar esse palito nessa parte aonde eu tiro o cabinho. Coloca aqui até a metade da maçã, faz um pouquinho de força. Esse palito tem que ficar bem firme, quando ele estiver firme, pode parar. Eu vou deixar elas aqui já prontinhas, porque assim que fizer a calda, dá para a gente banhar essas maçãs. Essas maçãs é aquelas maçãs baby, aquela da turma da Mônica, sabe? É bem comum de achar no mercado. Ó, maçãs prontinhas. Agora eu vou preparar a calda. Aqui eu vou pegar uma panela de pressão, porque é uma panela com fundo grosso, né? É uma panela grossa. Então essa é a panela mais grossa que eu tenho, então por isso que eu vou utilizar a panela de pressão. Aqui na panela eu vou acrescentar 500 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar refinado ou então o açúcar cristal. 500 gramas de açúcar. Mais 240 ml de água. E 100 gramas de glucose. Essa glucose eu levei 15 segundos no micro-ondas para ela ficar assim, ó, mais molinha. Ela sai facilmente do bowl. Agora eu vou acrescentar o cremor de tártaro. Esse cremor de tártaro, ele vai ajudar a não ficar aquele melado da maçã, sabe? Quando faz aquela calda, daí fica grudenta. Então ele vai ajudar a manter ela crocante por mais tempo. Tanto que fazendo dessa maneira, vocês conseguem aí até 5 dias com essa calda legal. Eu vou acrescentar aqui uma colher de café do cremor de tártaro. E agora vou utilizar esse corante vermelho. Corante em gel da Grand Chef. Cerca aí de uma colher de sopa. Acho que nem uma colher de sopa, é uma colher de sobremesa. Porque esse corante, ele é bem concentrado, ó. Um pouquinho que eu coloquei aqui, ó. Acho que não chegou nem uma colher de sobremesa. Já fica aquele vermelho bem bonito, ó. Tentando limpar aqui as bordinhas com a espátula. Agora eu não vou mais mexer. E agora eu vou vir com um pincel e água limpando aqui, ó, a minha bordinha da panela. Porque como eu não vou mexer mais, pra não cristalizar esse açúcar. Então, ó, deixa aqui bem limpinho. E agora eu vou levar essa panela para o fogo. Sem mexer. Aqui já faz mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, que essa calda está fervendo. Ó, eu vou aferir a temperatura. Ó, 115 graus. Mas, mesmo assim, eu vou fazer o teste. Aqui eu tenho água gelada. Tanto que tem até um gelinho aqui ainda. Vou pegar um pouquinho dessa calda. Ó, e vou colocar aqui dentro. Ó, ela ainda não está no ponto. Tá vendo? Ela tá puxa. E ela tem que ficar durinha, 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 durinha. Eu vou esperar ela esfriar bem aqui, ó. Eu tenho que deixar ela geladinha aqui, por isso que a água tá gelada. E ela tem que fazer barulho de vidro, ó. Mas ainda, ó, não tá fazendo. Porque ela tá mole. Tá vendo? Então, tem que ficar mais tempo. Ó, ela tá até dissolvendo na minha mão. Então, ainda não está no ponto. Ó, novamente, eu vou medir a temperatura. Ó, tá tendo uma variação aqui. Mas, algumas partes já chegou, tá vendo? Vamos fazer o teste aqui com a minha água gelada, novamente. Tomar cuidado pra não se queimar. Ó, ela faz um barulhinho quando ela já tá boa. Ó, tá vendo? Vou tentar tirar aqui o pedaço. Deixa eu esfriar bem ela. E, ó. Já tá no ponto certinho. Então, agora eu já posso apagar o fogo. Ó o barulhinho. Agora eu já posso apagar o fogo. E banhar as maçãs. Ó, aqui já está as maçãs. Aqui é um tabuleiro, ó, de vidro. Pode ser uma forma também de alumínio. Passei margarina todinha. E eu vou banhar as maçãs e colocar aqui em cima pra não grudar. Então, deixa eu ajeitar aqui. Colocar pra cá. E aqui eu coloco a panela. Ó, quando apaga o fogo, ainda fica, ó, cheio de bolha. Eu vou aguardar essas bolhas abaixar pra mim tá fazendo o banho das maçãs. Ó, as bolinhas já estão abaixando. Agora eu vou virar a panela. Vou ver um jeito aqui que dê pra visualizar bem. Ó, vou pegar a minha maçã. Vou mergulhar aqui dentro. Ó, aguardo escorrer. Ó, por isso é importante o palito estar bem firme. Olha que lindo que fica. Ó, escorreu, venho e coloco aqui. Ó, novamente, venho banhando a minha maçã. Ó, agora eu vou pegar a minha maçã. Ó, ela ainda está com umas bolinhas ainda. Bom aguardar bem pra ela ficar bem lisinha. Tá vendo, ó, que ainda tem umas bolinhas? Ó, agora já abaixou bem as bolinhas. Ó, agora ficou o banho perfeito, tá vendo? É que eu sou meia desesperada, não sei esperar, sabe? Mas o ideal é que espere, né, abaixar as bolinhas. Aí fica o banho perfeito. Com essa mesma calda, pode banhar os docinhos também, fazer os brigadeiros e banhar assim, que fica bem legal, bem bonito. Tanto que se vocês quiserem um vídeo assim, de docinho, fala aqui pra mim nos comentários, que daí eu gravo um vídeo de docinhos. Quando ela esfriar, pode voltar um pouquinho no fogo, ó, eu voltei no fogo, daí criou mais umas bolinhas. Vou aguardar abaixar aqui as bolinhas, pra mim terminar de banhar as maçãs. Aqui, já terminei minhas maçãs, aguardo esfriar, deixa aí no máximo uns 30 minutos, meia hora. Mas o ideal, com uns 15, 20 minutos, você já vem em bala. Aqui eu tô utilizando esse saquinho, que eu abri. A medida do saquinho é 15 por 22, é aquele saquinho grande. Daí eu abri, porque eu acho que facilita bem mais embalar com o saquinho aberto, do que você tentar colocar essa maçã dentro do saquinho. Ó, aqui, ó, o saquinho fechado. Daí eu venho com a tesoura, ó, abrindo aqui as laterais. Abri aqui, aí eu abro aqui também. Uma lateral e o fundo. Daí eu pego a minha maçã, centralizo aqui no meio do saquinho, ó, junto a ponta. Nisso que eu juntei, eu já venho aqui, ó, e venho juntando, tá vendo? Que ela dá aquela aderida, ó, ela adere bem. Deixa bem esticadinho, bem bonitinho. Daí junto aqui. Pego a fitinha de cetim. E vou dar um nozinho. Dou um nozinho bem firme, outro nozinho. E faço um lacinho. Ó, abri aqui a perninha. Com mais fita pra esse lado. Ó, embalo dessa maneira. Eu acho que fica bem mais fácil e bem mais bonitinho. Essa daqui, eu vou partir pra vocês verem, ó, o barulho da crocância. Eita! Ó. Ela fica bem crocante. Deixa eu tirar do vidro, né? Porque às vezes pode achar que o barulho é do vidro. Mas, ó. Ela quebra. Ela não tá puxa. Tá vendo? Ó. Então, essa é a dica aí da maçã do amor. Usar o cremor de tártaro. O cremor de tártaro, ele é muito mais eficiente do que utilizar o vinagre. E olha só como ela ficou bonita. A maioria, pra ser bem sincera, ficou com umas bolinhas porque eu não aguardei. Mas, ó. Aguarda a calda abaixar todas as bolinhas. Daí vem fazendo banho. Se for preciso, pode esquentar também essa calda pra continuar utilizando. Porque conforme vai utilizando, ela vai ficando mais densa, né? Mais dura. Validade dessas maçãs são de cinco dias. E deixa embaladinho. Não deixa, assim, exposta. Porque deixando ela exposta, ela pega umidade e começa a derreter. Que nem agora, ó. Ela tá bem sequinha. Então, a minha sugestão também de valor pra essa maçã é de oito a dez reais. Na verdade, o custo dela é baixo. Mas, porém, dá um certo trabalhinho, viu? Demora. Tanto que a calda chegou a ficar quarenta minutos no fogo. Desde o início até o final. Então, vai bastante gás aí também. Vai, leva tempo, né? Então, não pense só no custo que você tem. Tem o trabalho também, que é todo um processo. E o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.